As 15 promessas de Nossa Senhora aos devotos do Santo Rosário Primeiro, a todos aqueles que recitarem o meu rosário, prometo a minha especialíssima proteção Dois, quem perseverar na reza do meu rosário, receberá graças potentíssimas Três, o rosário será uma arma potentíssima contra o inferno, destruirá os vícios, dissipará o pecado e derrubará as heresias Quatro, o rosário fará reflorir as virtudes, as boas obras e obterá às almas as mais abundantes misericórdias de Deus Cinco, quem confiar-se a mim com o rosário não será nunca oprimido pelas adversidades Seis, quem quer que recitar devotamente o Santo Rosário com a meditação dos mistérios, se converterá, se pecador, crescerá em graça, se justo e será feito digno da vida eterna Sete, os devotos de meu rosário, na hora da morte não morrerão sem os sacamentos Oito, aqueles que rezam o meu rosário encontrarão durante a vida e na hora de sua morte a luz de Deus e a plenitude das suas graças E participarão aos mistérios dos abençoados no paraíso Nove, eu libertarei todos os dias do purgatório as almas devotas do meu Santo Rosário Dez, os verdadeiros filhos do meu rosário gozarão de uma grande alegria no céu Onze, aquilo que se pedir com o rosário se obterá Doze, aqueles que propagarem o meu Santo Rosário serão por mim socorridos em todas as suas necessidades Treze, eu consegui de meu filho que todos os devotos do rosário tenham por irmãos em vida e na hora da sua morte os santos do céu Quatorze, aqueles que recitarem o meu rosário fielmente serão todos filhos meus, amadíssimos irmãos e irmãs de Jesus Quinze, a devoção do Santo Rosário é um grande sinal de predestinação Promessas de Nossa Senhora ao Beato Alano de La Roche A Nossa Senhora apareceu a Santo Domingos com três anjos e lhe disse Querido Domingos, você sabe de que arma Santíssima Trindade quer usar para mudar o mundo? São Domingos respondeu Oh, minha Senhora, vós sabeis bem melhor do que eu, pois, depois de vosso Filho Jesus Cristo Vós tem sido sempre o principal instrumento de nossa salvação Nossa Senhora respondeu-lhe Quero que saibas que a principal peça de combate tem sido sempre o Saltério Angélico O Rosário, que é a pedra fundamental do Novo Testamento Assim que alcances essas almas enturecidas e as conquiste para Deus Com a oração do meu Saltério, o Rosário Com a oração do meu Saltério Cane Amém.